Cega o passeio! Colégio Milênio realizou a sétima edição do Arraiá Milênio neste último sábado, dia 7 de julho, em frente ao colégio, como já é tradição. Os alunos e as crianças se apresentaram com danças típicas das festas juninas, além das comidas tradicionais. A diretora, Lucimeire Lázara, ressalta a importância da realização do evento e enfatiza a participação dos pais. Nós já estamos aí no sétimo ano dessa festa. É uma festa bem familiar, as famílias vêm e participam, as crianças se sentem à vontade, porque nós estamos no espaço do colégio. Apesar de estarmos na rua ocupando um espaço público, mas eles se sentem à vontade, porque é uma festa voltada justamente para as nossas crianças, para os pais. Então, é uma harmonia muito grande e a gente fica muito feliz com a presença do público. A coordenadora do colégio, Camila Lohane, fala sobre a realização do sétimo Arraiá, que superou as expectativas. As nossas expectativas estão sendo todas supridas aqui nessa noite. O público está presente, as crianças, os pais, o pessoal está vindo prestigiar o nosso evento. A gente preparou esse momento para eles com todo o amor, com todo o carinho. Eles estão aí marcando presença. Nós treinamos uma coreografia ligada ao balé e também ao forró, para homenagear esse dia e esse mês tão gostoso que nós temos de comilanços, brincadeiras. A gente preparou esse momento para eles com a presença do sétimo Arraiá.